Quem nunca viu Para não morrer Saber sofrer Sem chorar Saber Chorar e sofrer Lá longe Aonde o sol Castiga mais Não há suspiros Nem ais Há coragem E valor E à noite Com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê A salvação E quando alguém do nosso grupo cai Ainda pior Ainda sofremos mais Faz-nos sentir Faz-nos pensar Talvez da próxima vez Seja eu quem vá tombar Lá longe Lá longe Aonde o sol Castiga mais Não há suspiros Nem ais Há coragem E valor E à noite E à noite Com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê A salvação E quando alguém do nosso grupo cai E ao nosso Deus A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação Lá longe Há onde o sol castiga mais Não há suspiros nem ais Há coragem e valor E à noite Com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê a salvação Amém 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 Amém